Fala pessoal do canal da FuelTech, sejam bem-vindos a mais um vídeo a bordo do Gol Turbão. E nesse vídeo tem uma modificação no Gol, eu estava testando umas vezes o uso da linha FT no vídeo anterior e não resisti e fiz um upgrade no Golzão. Agora o Golzão está rodando de FT 400, rapaz! Bom, já falei em outros vídeos, mas o objetivo do Golzão é usar uma FT 450, então eu vou usar um chicote adaptador, lugar na instalação que eu tenho atualmente de FT 300 e usar uma FT 450. Mas eu resolvi fazer os testes com a telinha touchscreen da linha antiga, da linha FT, por isso que eu estou usando a FT 400. E a primeira grande diferença que a gente nota quando usa uma ECU com telinha touchscreen é a quantidade de informações que a gente tem ao mesmo tempo na tela dela. Então, por exemplo, agora eu fiz o arranjo aqui na tela da minha FT 400, nessa telinha da 400 eu organizei, coloquei TPS, ponto de ignição, MAP, coloquei temperatura do motor, tensão de bateria e tempo de gestão, além, claro, da barra de rotação que fica em cima ali da tela, né? E na indicaçãozinha o Datalogger interno está gravando, que é aquela bolinha vermelha que fica piscando que ele está gravando. E, como eu falei em outros vídeos também, eu uso o Datalogger no modo contínuo. Então, para qualquer problema que eu tiver no carro, deu problema, deu uma falha, eu vou ali, desligo o Datalogger interno, paro no computador, baixo o log que ele estava gravando, né? E consigo ver exatamente o funcionamento do carro nos últimos dois minutos, que é o que eu tenho de gravação no Datalogger com a capacidade máxima de frequência dele. E, assim, eu gosto de deixar porque dois minutos é até bastante coisa. Dois minutos a gente dá várias aceleradas aqui, pode acontecer bastante coisa, inclusive, tacar uma biela para fora, né? Que meio que aconteceu com vocês. E a gente conseguiu ver o log, né? Daquela quebra. Então, estava gravado os últimos dois minutos no Datalogger interno da FT300 e eu consegui baixar ele e mostrar para vocês no vídeo passado aí. E uma coisa muito legal e muito útil da telinha touchscreen é o tamanho dela, né? O tamanho de informações que eu tenho para exibir ali, especialmente no mapa de injeção. No mapa de injeção da FT300 eu preciso passar com botõezinhos para o lado e eu preciso prestar muita atenção para manter o formato coerente do mapa. Então, eu preciso que os números vão subindo, à medida que eu vou passando as faixas de mapa para cima e subindo pressão. E eu preciso ou olhar isso no computador, baixar o mapa no meu EC1 Manager, né? Ou então prestar muita atenção para fazer uma subida coerente. Eu posso, por exemplo, ter com 0,2 de pressão um tempo de injeção de 3 milissegundos e com 0,8 de pressão eu tenho um tempo de injeção de, sei lá, 2,5. Sempre tem que ser uma coisa que está subindo e com uma curva bem suave. Na FT400 a gente consegue ver o mapa de injeção inteirinho. A gente vê a curva todinha, desde o vácuo absoluto, desde menos 0,9 até a pressão máxima que eu configurei no meu mapa. Então essa é uma vantagem da FT400 porque a gente consegue, ao mesmo tempo que vai acertando o carro, vai vendo que ele está mantendo uma subida coerente dessa curva. E aí, por exemplo, se eu ver que eu precisei tirar combustível aqui e ficou um degrau, eu já sei que na próxima faixa não posso deixar aquele degrau. Então eu já corrijo antes de eu ter que testar de novo o carro e ver que, putz, aqui ficou pobre, aqui ficou rico, eu vou ter que alterar. Então essa é uma das vantagens da telinha da FT400. Isso funciona também para o mapa de rotação, que a gente consegue ver a curva inteira de rotação. Então a gente já consegue olhar, ó, beleza, a curva de torque está mais ou menos aqui. Então eu vou ter aquele pico de correção na rotação e depois ele começa a cair. Então a mesma coisa, para baixas cargas é a mesma coisa. Então é muito legal de ver, a primeira vez que você tem um contato com essa tela impressiona, porque a facilidade de acertar isso, de olhar a rotação variando, andando com o carro, é demais. E esse aqui é o mapa de mapa, então você vê que quando eu enfio o pé, ela vai para zero com a área e logo ela carrega a pressão. Claro, porque a turbina aqui, esse carro ficou pequena, então é difícil de ver a pressão subindo, porque ela sobe muito rápido. Mas esse é o sentido do mapa. Então quando eu tiro o pé, ela volta para o vácuo absoluto, quando eu acelero ela vai para zero e depois logo sobe para a pressão. Claro, ali tem o mapa configurado até 2kg de pressão, se eu colocar 2kg aqui, acontece de novo, toca a bela para fora. Então não queremos ir subindo com 0,4, começar a subir e passar no Dino. Mas por enquanto, baixa a pressão para a gente manter as vieras no seu lugar, manter o bloco em uma peça só. Mas outra curva que é interessante de olhar é a curva de rotação, eu falei. A curva de rotação, não é exatamente a rotação que o carro está trabalhando no momento. Então se eu acelerar e a rotação subir, o cursorzinho amarelo ali me mostra qual é a rotação atual do carro. E o cursor vermelho é onde eu cliquei para editar. Então se eu quero editar uma rotação, eu clico naquela rotação que está funcionando o carro no momento, por exemplo. E aí eu coloco o pressinho para baixo através da tela, e aí eu consigo colocar ou tirar combustível. A mesma coisa para o mapa, a mesma coisa para qualquer outro mapa da FT400. Temperatura do motor, temperatura do ar, ponto de ignição, correções para o mapa. Está absolutamente tudo funcionando dessa mesma maneira. E além de tudo isso, ainda tem uma tela que a gente chama de painel de diagnósticos. Que tem absolutamente todas as informações de todos os sensores que a FT400 está lendo, e todos os cálculos que ela faz. Então, tempo de gestão, percentual de injetor, ponto de ignição, tudo que ela usa para o acerto do carro, para controlar o motor, está naquela tela ali. Então tem absolutamente todas as informações, tensão do TPS, tem muita coisa ali que foi a origem dessa tela, teve na 350 e na 400. E hoje em dia a gente tem ela a 450 até a 600, muito mais completa, claro. Mas a origem, por essas telinhas aqui lá pelos ídolos de 2008, 2010, 2011, e a gente usa até hoje, heranças desses módulos aqui, claro, aperfeiçoadas, né? Porque a linha Power FT tem muitas melhorias em relação à FT400, tem muitas funções que foram melhoradas, muitas funções novas, inclusive, e muitas possibilidades mais, mas a origem está aqui nessa telinha touchscreen, lá de, sei lá, 15 anos atrás. Bom, e mais uma coisa muito legal que também teve origem na FT400, foi a malha fechada, a correção por malha fechada. Quando ela foi lançada, logo depois a gente fez atualizações, e aí a FT400 passou a fazer compensações, correções por malha fechada no mapa de combustível, baseada no alvo que a gente coloca. E ela é uma função, claro, muito mais simples e com muito menos parâmetros do que a gente tem hoje na linha Power FT, da 450 até a FT600, mas ela é uma função que trabalha muito bem e é muito fácil de configurar e de usar. Claro, desde que a gente tem o mapa de combustível bem acertadinho, seguindo a dica que eu dei com a FT300, aqui acertando no Golzão, a malha fechada funciona muito bem e age também como uma proteção no motor, especialmente para a variação de combustível. Por exemplo, agora no verão, eu estou usando 100% de etanol no Gol, então eu sei fazer umas correções do mapa. A malha fechada ajudaria a eu não precisar fazer isso na hora que eu sair do posto, por exemplo. Então eu parei de usar aquela mistura para poder funcionar o carro mais fácil no inverno. Então nesse caso eu estou usando 100% de etanol, a malha fechada já corrige isso sozinho. Claro, ela também não é uma flexível, eu não posso sair de 100% de gasolina e ir para 100% de etanol, porque ela não vai ter nem a velocidade que a gente espera e nem a capacidade de corrigir 100% de combustível, porque a gente precisa de uma gasolina para um etanol. Embora o carro funcione, a gente já fez esse teste na época do lançamento, a gente estava voltando de Curitiba, de um festival, a gente foi de Celta, com um Celtinha da FT com motor 1.0 ainda, e ele estava com o macio com gasolina, a gente enfiou o etanol para dentro, que na pior das hipóteses, a gente mudaria o mapa e acertaria ele. Mas a malha fechada fez muito bem o seu trabalho e a gente conseguiu seguir viagem assim, sem precisar alterar o mapa antes de seguir. Claro, depois da viagem a gente foi acertando para tirar algumas imperfeições que ficaram no mapa, mas a malha fechada fez muito bem o seu papel ali. Mesmo que não seja o esperado, que a malha fechada corrija exatamente igual a um flex-fio, mas ela fez muito bem o papel ali. Bom, como eu falei, é uma função muito fácil de se configurar a malha fechada, então a gente primeiro ativa ela. Aqui nós temos os limites de correção, limites de atuação da malha fechada, então eu vou permitir que ela tire 10% só de combustível e que ela coloque até 20%. Posso colocar em valores bem mais altos aqui também, mas isso aqui já é mais do que suficiente para ela fazer o trabalho dela. Aqui é tirar um pelinho do mapa, quer dar uma corrigida na imperfeição, quer corrigir, sei lá, uns 4, 5 pontos de lambda porque um combustível mudou, a gente pegou de um poço diferente, alguma coisa assim. Então isso já é mais do que suficiente. Bom, e aí seguindo aqui para a direita, eu tenho as configurações de quando que eu quero que a malha fechada atue. Então se eu quero que ela funcione entre baixa carga, que seria de vácuo até praticamente 0,0, que é o alta carga aspirada, eu posso escolher se eu quero em alta carga aspirada e alta carga turbo, que é a compressão. Na FT450, da linha Power FT, até a FT600, ela permite que a gente escolha percentuais de correção individuais para cada uma dessas faixas. Aqui, claro, é uma malha fechada muito mais simples, mas muito funcional. Então ela permite ainda que eu faça essas alterações, não que eu escolha individualmente para cada faixa, mas que eu escolha aonde que ela vai atuar. Bom, vamos lá, vou colocar que eu quero lenta, eu quero que ela corrija em todas as faixas aqui. Faz para a direita aqui. E aqui eu posso escolher até quando que vai a minha lenta. Lembra que eu tinha lá, ó, lenta e baixa carga, eu posso escolher que valores que são esses. Então, eu vou colocar de menos 0,9, eu vou escolher até quando que vai esse valor de sonda. Eu vou colocar, por exemplo, 1 de sonda aqui, eu quero 1 de sonda de menos 0,9 até menos 0,2, mas eu posso alterar isso aqui, eu posso colocar menos 0,1, posso colocar aqui até valores menores, e aí isso aqui vai ser considerado a minha baixa carga. minha baixa carga. A minha alta carga aspirada começa depois desse menos 0,6. Então, se eu colocar aqui, eu quero 1 de sonda até menos 0,2. De menos 0,2 até 0 vai ser a alta carga aspirada, e eu vou acertar isso na próxima tela. E a mesma coisa, de menos 0,2 para cima, vai ser a alta carga do turbo também. Então, eu vou acertar esses valores na próxima tela, em faixas diferentes, e obviamente em valores diferentes. Eu vou colocar 1 de sonda, né, para a alta carga aspirada, que vai derreter o motor, muito menos um turbo, né, derrete tudo. E aí eu tenho o lambda desejado para 0 bar, que eu vou colocar 0,84, e aí depois eu tenho o lambda desejado de pressão de turbo. E eu posso colocar aqui que ele vai deixar, ele vai fazer uma interpolação de 0,84, de 0,0 bar, né, ele vai fazer uma tabelinha subindo, se eu colocar aqui que eu quero 7,9 de sonda a 1 kg de pressão, ele vai fazer uma, ele vai fazer uma rampa, uma rampa subindo de 0,0 até 1 kg de pressão. E aí, por último, a última telinha aqui, é a velocidade do controle de malha fechada. Isso aqui foi feito para adequar esse controle aos diversos tipos de motor, diversos tipos de injetor, diversos tipos de combustível que a gente vai usar. Então, isso aqui a gente vai ter que colocar 4, acho que é um valor que vem padrão, na FT400, e a gente pode alterar, se a gente, por exemplo, acha que a correção da malha fechada está muito lenta. Mas, de novo, é uma malha fechada que é para ser usada depois de um mapa já acertado. Então, a gente precisa ter, precisa fazer, seguir aquele passo a passo que eu fiz no Gol de FT300, mostrando uma forma simples e rápida de se acertar esse carro na estrada, acertar esse carro de pé no fundo, acertar esse carro encostando o pé. E aí, a gente pode deixar a malha fechada atuando, tirando só aquele pelinho no mapa, deixando o mapa perfeito nos valores de sonda que eu quero. Bom, e aí, claro, para eu saber se a minha malha fechada está funcionando, eu tenho uma indicação visual, já que a FT400 tem uma telinha touchscreen, né? Eu vou colocar um gagezinho, um reloginho, no painel da FT400 para mostrar se a malha fechada está funcionando e o quanto ela está corrigindo e se isso está indo para cima ou para baixo. Então, barbada de fazer. Então, eu estou aqui no painel de instrumentos da FT400, eu vou vir aqui na configuração da interface e eu vou vir na configuração do painel de instrumentos. E aí, aqui eu já tinha colocado, mas, ó, eu posso escolher, esses aqui são os relogios que ficam na tela do painel de instrumentos da FT400. Então, eu vou clicar aqui e escolher o que eu quero. No caso, eu já coloquei que eu queria a malha fechada, né? E as outras informações foi eu que escolhi também. Então, eu dou um salvar aqui. Quando eu voltar para o painel, a malha fechada já está ali, ó. Claro, está com os risquinhos ali porque o carro está desligado, não está funcionando. Nós vamos mostrar para vocês ela funcionando e lendo a sonda. Vou colocar também a informação de sonda aqui no cantinho porque eu quero ver o que ela está fazendo de acordo com os alvos que eu coloquei. Beleza, galera? Já mudei o que eu precisava mudar no chicote aqui. Eu liguei a saída de sonda, a saída de valor analógico de sonda da minha Slim. Eu liguei na entrada de sonda da FT400. Porque como eu tinha o chicote para a FT300, a entrada de sonda na 400 é no conector auxiliar. Então, eu tive que mudar a saída de sonda da Slim. Estava ligado no conector principal. Eu tive que mudar para o conector auxiliar. O pino 1 do conector auxiliar. Bem fácil de olhar no manual. Isso aí é só um fio que a gente liga. Aqui eu tinha tudo bem fácil. Então, foi bem fácil ligar por trás aqui. Beleza. E aí, o valor de sonda já está funcionando na minha tela. Pode ver que eu coloquei ele aqui. E aí, ele está imitando. Está lendo. Está colocando exatamente o mesmo valor que a Slim está mostrando. Ele coloca aqui na tela. Para eu fazer isso, eu coloco aqui na configuração da interface. E a configuração do painel de instrumentos. Eu cliquei ali e coloquei a sonda lambda. E aí, eu já aproveitei que eu me vejo a malha fechada. Eu cliquei aqui e já selecionei a malha fechada aqui também. Então, eu já consigo ver. E aí, dá um salvar. E aí, eu já consigo ver os valores que a malha fechada está aplicando no meu mapa com base no alvo que eu vou colocar e com base no valor de lambda que ela está lendo aqui. Aí, eu consigo facilmente ver. Eu posso esconder a Slim se eu quiser porque eu tenho o valor de sonda na tela. Mas eu consigo ver bem fácil a correção de sonda se ela está colocando ou tirando o combustível. E aí, claro, um outro passo importante é garantir que o valor de sonda que a Slim está lendo é o mesmo valor de sonda que está mostrando na tela. E isso a gente faz através do menu sensores e calibração. O valor padrão da saída da Slim está no manual dela. Que você pode encontrar bem fácil, né? Mas, o valor de calibração da sonda está aqui. Eu posso mudar um pouco o valor de calibração. Mas antes disso, eu tenho que mudar a entrada de sonda. Clico aqui, seleciono que eu quero o Wideband, que é a sonda Wide, a sonda Slim. Vou colocar Lambda. E aí, o valor padrão da minha Slim aqui é 0,591,10. Pode ser 0,651,30. Pode ser 0,651,4. Depende muito da Slim. Se o valor fica muito diferente e aí naquela tela de calibração tiver que subir muito ou descer muito o valor, pode ter certeza que está selecionado errado o valor aqui. Então, o meu eu coloquei 0,591,10. Não precisei mexer em nada na calibração da sonda e mesmo assim o valor já deu na pinha o que estava mostrando no display com o que está mostrando na Slim. Então, se estiver muito longe o valor de um mostrando com o outro, pode ser, normalmente é, selecionado o valor errado aqui. Pode testar vários valores que uma hora vai ficar bem pertinho, bem próximo o valor e vai precisar de bem pouca ou nenhuma correção para marcar igual na tela. Beleza. E aí, garantindo que o valor de som está lendo igual na tela da Slim e na tela da FT, eu já tenho esse valor sendo gravado no log interno da FT400. Então, eu posso, assim que eu baixar as próprias puxadas da tela interna, já vai estar mostrando isso ali. E, claro, a malha fechada já vai estar corrigindo nas faixas em que eu selecionei. No meu caso aqui, eu selecionei para não corrigir em baixa carga e marcha lenta, porque os meus injetores, eles são um pouco super dimensionados para esse projeto aqui. E aí, o ideal seria ter oito bicos, por exemplo, senão a malha fechada não vai ficar, ela acaba corrigindo demais ou de menos e aí os bicos, qualquer pequena correção, especialmente para a FT400, acaba sendo, acaba instabilizando a minha marcha lenta, acaba mudando muito o valor de som. Dá para tentar diminuir a velocidade da malha fechada para tentar ficar mais estável, mas eu preferi deixar o mapa bem acertado em baixa carga e marcha lenta e aí usar isso para corrigir só em alta carga aspirada e alta carga turbo. Então, quando a gente está a pressão de turbo, sim, a malha fechada vai estar atuando e vai colocar a sonda para o valor que eu quero. É mais seguro no caso de uma falta, por exemplo, ou de uma diferença de combustível, como eu falei no início do vídeo, ela corrige e tira essas pequenas diferenças aí. Só para exemplificar, eu liguei a malha fechada na minha marcha lenta e olha só como ela varia 1% e a sonda já varia um monte, menos 2,7 anos um pouquinho de combustível, ela zerou, está vendo? Qualquer coisinha ela já altera e ela acaba variando um pouquinho. O que dificilmente acontece em alta RPM ou em alta carga, a maestra marcha lenta acaba incomodando porque ela fica variando um pouquinho por causa do meu projeto, do meu combustível, dos meus injetores, é mais uma característica do projeto. E claro, dá para diminuir um pouco a velocidade, tentar adequar ao projeto do carro e aí acaba que ela varia um pouco menos e fica bem bom, bem aceitável para uma correção para a marcha lenta, para dar na cidade. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, bordo do Gol Turbão, mais uma função das antigas aí, no módulo raiz que é a FT400, que agora eu fiz um upgrade no Gol para usar. Acho que vai ser a mesma impressão que vocês vão ter quando fizer um upgrade de 250 ou de 300 para 350 ou 400 por causa da tela. E claro, é muita informação, muito mais fácil de visualizar, especialmente os mapos e especialmente um mapinha que eu estou usando bastante agora, que é o mapa de controle de pressão de turbo, de controle de boost. que eu estou usando uma válvula MEC, uma válvula N75, é igual a N75, para subir pressão no Gol. Estou com 0,7, 0,8 aqui já o vídeo máximo aqui na tela da 400. Então, vou mostrar um mapinha para vocês aqui como é que fica, como é fácil de ver, como é fácil editar ele pela tela também. O mapa de pressão de turbo fica aqui, dentro de ajustes complementares e a gente vai descendo aqui até controle de boost. Opa, aqui. E aí vem aqui, pá, ó, tá vendo? Eu lacrei a N75 aqui, deixei ela praticamente com 100% para ela ficar vedada e ajudar a turbina a pegar até uns 2.000 RPM. E aí depois eu fiz uma rampinha. Eu não quero tanta pressão aqui embaixo, ó, e aí que deixei 80%, depois eu tirei lá em alta também. Então, isso é mais uma vantagem de usar a telinha. A gente pode ver esse mapinha e ver se tem algum ponto, por exemplo, que quer colocar ou tirar a pressão pela N75. Assim como qualquer outra função que use para mostrar um mapa que tem uma curva aí de rotação, ponto ou enfim, de combustível. É bem útil mesmo. Um detalhe que é legal de comentar também é que a malha fechada tem alguns avios que ela exibe na tela agora que ela está ativa. Então, por exemplo, quando eu for entrar no mapa principal de injeção, ela vai me dizer que a malha fechada está ativa e vai perguntar, vai confirmar se eu quero mudar os valores manualmente. porque ela tem um aprendizado e então ela guarda alguns valores que ela aprendeu durante o funcionamento do motor. Então, se eu mudar o mapa pode ser que esses valores eles fiquem fora. Então, se eu enriquecer onde ela já tinha enriquecido antes vai ficar muito rico o mapa. Então, nesse caso, ela vai perguntar se eu quero realmente fazer isso e depois ela pergunta se eu quero zerar as correções de uma malha fechada para confirmar que eu quero, por exemplo, partir do zero e refazer o aprendizado que ela tem na malha fechada para o meu mapa. São coisas bem simples. Isso tem no manual da FT400 já descrito todo o funcionamento da malha fechada mas é legal de comentar esses detalhezinhos esses funcionamentos de mensagens que o usuário pode se deparar quando for mexer. E claro, pode simplesmente dizer que não quer zerar as correções e deixar que a malha fechada se corrija que ela corrija o mapa que ela tinha de termo low que é usado na malha fechada. Pode dizer que não quer resetar ele ela pode levar um tempinho mais para fazer o ajuste mas ela vai chegar lá. Melhor, claro, para resetar ela partir do zero e partir do mapa que a gente modificou agora com a malha fechada funcionando. Bom, e se gostou do vídeo deixa o teu like e te inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente liberar da saga do Outro Dão e de várias outras coisas que estão rolando no canal. Deixa o teu comentário aí embaixo dizendo o que achou desse vídeo e também o que espera ver nos próximos de funções especialmente da FT400 que é o que eu estou usando agora no Golzão. Um abraço e até a próxima!